Eu comecei a velejar com 8 anos em São Paulo, mas eu realmente tomei gosto pela coisa quando eu mudei para o Rio, quando eu tinha 10 anos. Eu entrei no bar pela primeira vez, sozinha, com 4 anos de idade. Na verdade, no começo eu não gostava muito, mas minhas amigas que me puxaram para a vela e eu gostei muito e hoje em dia eu não consigo parar de competir. Eu comecei a competir aos 11 anos e eu fui campeã brasileira a primeira vez aos 13. Eu comecei a competir aos 13. Hyundai